Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Felipe Pungirum e eu sou meteorologista da Climatempo. Venho trazer as previsões para essa próxima primavera. Os mapas são em relação às médias históricas. Aqui no lado esquerdo, o mapa de precipitação e aqui no lado direito, o mapa de temperatura. Nas barras de cores, começando aqui pelo lado esquerdo, nós temos previsão de chuvas acima da média em tons azulados e previsão de chuvas abaixo da média em tons avermelhados. A projeção é de que por uma maior frequência de frentes frias e também uma maior rapidez nessas frentes frias, algumas áreas entre Paraná, Santa Catarina e Centro-Norte do Rio Grande do Sul tenham chuvas acima da média histórica. E por causa da rapidez dessas frentes frias, a previsão é de temperaturas, é de chuva abaixo da média histórica no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul. Quanto à temperatura, por causa dessa maior frequência de frentes frias, em quase todo o estado as temperaturas ficam entre a média e ligeiramente abaixo na média histórica em áreas aqui principalmente do estado do Paraná e da faixa leste do estado de Santa Catarina. Para novembro, a previsão é de que apesar da frequência de frentes frias, elas passem muito rápido por toda a região sul e também os fluxos de umidade estejam apontados para a região sudeste por causa da formação de alguns corredores de umidade e também por causa das pancadas de fim de tarde. Por isso, a previsão é de chuvas abaixo da média em toda a região sul e as temperaturas ficam entre a média e ligeiramente abaixo da média em toda a região também. Para dezembro, a previsão novamente é de chuvas abaixo da média em quase toda a região. A exceção fica aqui numa pequena área na faixa leste dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Quanto às temperaturas, nada de muito significativo a se destacar. O destaque aqui vai apenas para a faixa centro-leste de Santa Catarina e divisas nessa mesma parte com o Rio Grande do Sul e com o Paraná. Bem, eu passei para você as tendências para a primavera e te aguardo no próximo vídeo para o verão. Muito obrigado pela sua audiência.